Aplausos 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 e vez Espanha o chão no varal. Pronto, pessoal, aqui eu terminei, né? Arrumei já a casa, o tripé, os alumínio que tava ali, a louça que tava aqui fora, eu já aguardei, certo? Agora, ó, o fogão já tá limpo, tudo organizado. Pro almoço de hoje, aqui já tem feijoada, ó, temos feijoada, vou fazer um arroz, uma salada, uma farofa, ele foi comprar melancia e tá bom demais, né, gente? Casa simplesinha, gente, ó, mas tudo limpinho, tudo organizado, com muito amor e carinho, tá? Eu enfeitei a casa com bastante pezinho de planta, né? Mas o importante, gente, não é ser pobre, o importante é o espírito da gente ser bom, né? Tem tanta gente pobre que não presta igual o rico, né? Tem tanto rico que não vale nada, aliás, todos, né? E é assim a casinha do meu, do meu my love, certo, gente? Tem tanto rico que não vale nada, né? E aí tem tanta gente que não vale nada, né? E aí tem tanta gente que não vale nada, né? um quilo de arroz era para nós, eu levei para a igreja cinco quilos de arroz eu pago dízimo eu pago seisão dízimo, dezão quando se trata desse mas quando o defeito dos outros também aumenta mas os seus e o que hoje contar, porque eu tenho muito medo que a gente fique só falando da inveja dos outros e as vezes nós estamos com o diabo dentro de nós o padre, não é assim, não sou eu não é diabo a nossa natureza humana é diabólica quem tem inveja e egoísmo está seguindo a natureza diabólica o banheiro vocês já conhecem está tudo limpinho acabei de lavar certo é isso aí gente espero que vocês tenham gostado e para hoje é esse o vídeo que eu tenho ok, agora eu vou fazer o almoço e até a próxima bye bye eu vou fazer o almoço Obrigado.